Pela Ordem do Velho, o Repento Único de Dona Minervina, eu anuncio. Nome de santo, nascido sob o signo do fogo, Lázaro Jerônimo Ferreira. Estrela mais brilhante, sol do meio-dia, carregador de uma espada chamada Música. Com ela, ele corta. Com ela, ele se defende. Ele é o que carrega nome de pedra e o coração rastafari, Lázaro. Pedaço de África que a Bahia não sustenta, eu anuncio. Luz incandescente que rasga a cidade negra com seus acordes, Lázaro. Corpo do breu da noite, carregador de piano, preto retinto que não se curva, eu anuncio. Lázaro, ferro que se dobra quente, alma de amor e de música, mestre de todos e todas nós. Ah, totô! Ah, juberua, janzu! Pelas horas que são, pelo sol do meio-dia, pelas palhas que transam bem seu corpo e espírito, Por Omolu, eu anuncio. Lázaro Matumbe!